E aí, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê para falarmos sobre um novo aparato internacional de censura e que dessa vez não foi gestado no Brasil, mas que no final do dia vai acabar por ajudar as esquerdas e tem total ligação com esses movimentos recentes de aproximação entre os políticos de direita do Brasil e dos Estados Unidos. Temos muitas coisas para comentarmos, mas eu quero abrir o vídeo comentando sobre o Dilma, desgoverno, algumas notícias sensacionais que nos mostram o abismo que está diante de nós e aí a gente já começa a nos aproximar do tema. Ah, nesse primeiro tópico, gente do céu, ontem um vídeo de um influenciador petista gigantesco, o Conde, personagem histórico, falando aí, denúncia grave contra a Secon, falando aí sobre comprar o silêncio da mídia independente, um esquerdista nato falando sobre isso, vamos falar de uma abertura. E aí depois de falar de direita, algumas coisas estão sendo no Brasil e começa a migrar para o terceiro e quarto tema. Documento que era confidencial, foi obtido aí por um grupo de juristas dos Estados Unidos e que tem total ligação com tudo que eu falei para vocês, não vou adiantar muita coisa, vem comigo que eu te garanto que é surpreendente você falar, meu Deus, mas não é isso que está acontecendo? Sério? Não, não é possível. E no final, o quarto tema é o complemento, mas se não der tempo de falar hoje, a gente comenta amanhã e tem mais algumas coisinhas aí dos zongueiros brasileiros e da turminha da esquerda. E começando aqui só com um breve anúncio, hoje dia 15 e como de costume, Atlas Brasileiro já está disponível, a versão revista bonitona, a Mari está terminando de editar, ela não conseguiu ainda, mas aquela versão minimalista que a página no fundo é toda branca, às vezes fica mais fácil para imprimir, já está disponível lá, só entrar que o pessoal que é membro vai perceber quando seguir agora na área de membros, vai ter edições 2023 e edições 2024, né? Para não ficar tendo que baixar o mouse até lá embaixo para procurar o de janeiro 2024. Então já está lá, disponível, mais de 400 páginas, quem estava procurando, já está disponível. Mas vamos começar. Gente, ontem falamos sobre o Brasil, sobre a economia, sobre como tudo está marchando para o buraco, e aí o G1 nos brinda com essa pérola. Após reunião com o Lula, ministros atribuem alta dos alimentos a questões climáticas. Até isso agora, a agenda verde serve, para justificar o injustificável. Não, a comida está cara por causa do clima. Só faltou falar que foi por culpa do peito da vaca, que é para fechar com chave de ouro. Esse é o Brasil. Já imaginou se aqui fosse uma desculpa do governo Bolsonaro? Já pensou em algum ministro do governo Bolsonaro falando isso? A boa vontade da imprensa com o Lula é um negócio que... Tem explicação, tem explicação, tem... A gente vai chegar lá. Vou deixar um peitista explicar. Aí, olha a nota de cima e a nota de duas horinhas depois, né? É aquela, assim, saiu a notícia ruim. Eu acho, né? Melhor achismos. Olha lá, os peitistas trabalhando. O trabalho do peitista é o quê? Monitorar pessoas e perseguir. Estou lá monitorando, vê se percebe alguma coisa e vê se tem uma notícia ruim. Ah, essa notícia ruim. Meu Deus, o Globo nos criticou? Peraí, o Globo falou o quê? O Globo falou que o preço dos alimentos já sobe mais que o dobro da inflação deste ano. Opa, não, peraí. Caiu o telefone? Liga aí pro Miriam Leitão. Miriam, entra em campo, Miriam! Miriam, precisamos de você. Aí vem a Miriam Leitão. Inflação sobe para todos? Todas as faixas de renda, mas... As famílias mais pobres foram menos afetadas. Aí depois, né, a Miriam liga. E aí, papai? E aí, painho, tá boa? Quer que o meu milho mais? A minha humilhação tá boa? E aí, o Pix vai cair da... O Pix da Globo, né? Mantém o Pix da Globo. Ó, não vai diminuir a verba de publicidade da Globo, não, viu? Fica parecendo que é isso, pô. Não é possível. Tudo que sai... Vem a Miriam Leitão, a turma da Globo News, ou a própria Globo tentar passar um pano. A nota de cima não tem nem assinatura do jornalista que a fez, né? Não tem. Acho que a Globo ficou com vergonha, né? Deve ter demitido, deve ser o estagiário. Não tem o nome do jornalista que soltou a nota de cima. Deve ser o estagiário. Aí, demitiu o estagiário e trouxe a Miriam Leitão e a equipe dela pra passar o plano. Enquanto isso, mundo real. Essa aqui também, a Globo só republicou, a nota da Reuters. E de supermercado, o dia vai fechar 343 lojas no Brasil e concentrar operações em São Paulo. Senão, tá tudo muito bem, né? Não, vamos fechar aqui as lojas. Tá tudo indo muito bem. O Brasil tá voando. Pedidos de seguro-desemprego crescem no primeiro bimestre e atingem maior número em nove anos. O Brasil tá voando, gente. Voando, 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 voando. Aí você sai dessa questão econômica, você vai pra segurança pública. Horas, horas, nem dias, horas após, saídinha, homem é preso por violentar uma menor desacordada. Homem condenado por substâncias, que deixa ser biruta, que deixou a cadeia na última terça, para a saídinha, foi preso flagrante. Horas depois, né? Por abusar, menina, de 17 anos, que estava desacordada. E o pior, o suspeito de 34 anos teria cometido o crime acompanhado do filho de 16. Mas se ele vai falar de acabar com a saídinha, você é atacado pelos petistas. É que eu trouxe só porque, duas coisas. Primeiro que, minha cidade, né? Minha cidade de Natal, Feira de Santana, nona cidade mais violenta do Brasil em 2022. É isso aí, Ferences. Tamo junto. E segundo ponto, sabe aquelas perguntas que movem o mundo? Semana passada, a gente comentou sobre os zongueiros e aqueles zongueiros, né? Alinhados a ONGs globalistas que queriam levar lá, né? Queriam não. Foram denunciar o Tarcísio na ONU. E o Tarcísio falou, eu não tô nem aí. Tô do lado da polícia. Veja que engraçado. 50 cidades mais violentas do Brasil em 2022. Não tem nenhuma cidade. Nenhuma cidade do estado de São Paulo. E esse foi o comentário que o Vilimigo fez, ó. Nenhuma de São Paulo? Por que a tal denúncia da ONU? As entidades não estão preocupadas com as regiões mais violentas. Eles estão preocupados em desmantelar a polícia. Talvez, pra São Paulo ficar tão violento quanto a Feira de Santana. Você vê como são as coisas? Os números. Os números mostram, né? Toda a hipocrisia da esquerda no Brasil e dos zangueiros. Aí, ontem, completou-se o primeiro mês, né? O Nivea já fez mensário. Coisa de rico, né? Rico vai fazer mensário. Primeiro mensário da fuga de Mossoró, né? Fuga de Mossoró completa um mês com falhas E disputa na busca por criminosos. Aí, engraçado. Eu terminei o vídeo ontem. Fui no Twitter, né? Postar o vídeo. Aí eu tô passando assim. E apareceu essa sugestão aqui desse tweet da Globo News. Eu li assim umas duas, três vezes. Falei, rapaz, será que eu sou meio burro? Será que eu tô... Será que não sou eu que tô entendendo errado? Aí eu li, li e falei, não, não é possível. Eu acho que eu tô entendendo certo. Um mês. Ó, os caras fugiram tem um mês e não foram encontrados. Um mês. Fez aniversário. Mensário. Aí o nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que é uma operação que está se desenvolvendo até o momento com êxito. Eu achava que o êxito é quando você pega o bandido. O bandido tá fugindo até um mês. Então, não sei se êxito é uma palavra... Encaixa muito bem, né? Mas talvez eu seja o burro que tá sem entender. E graças a Deus, né? Temos aqui a Globo News pra passar aquele pano. Graças a Deus temos a Globo News pra passar aquele pano, né? É inacreditável. Aí falando de Globo News, gente, teve a festa de NiaSide Disseu. Eu não sei se o NiaSide Disseu foi dia 13 e coisa. Foi dia 13, dia do PT, né? Ontem, 14 de Março. Eu acho que foi ontem. É o dia do falecimento do Marcos. Completou, inclusive, também 5 anos do inquérito das fake news. Aí olha quem tava na festa do Disseu. A nossa gloriosa Helena Encantanheide da Globo News. O Ives Adriano Bolsonaro fala até assim, ó. Helena Encantanheide vive acusando o Bolsonaro de corrupção nos jornais da Globo. Foi comemorar ontem o aniversário do Disseu. Helena criticava o orçamento secreto, mas louva a vida, né? Do cara lá que estava na época do Messalão. Com vocês, a cara de pau da jornalista global. Aí ele fala assim, ó. Pros fãs da Globo, que dizem que a Eliane não foi à festa, a foto completa. Disseu recebe lira. A Eliane janta ao lado. Contra fatos, não há argumento. Aí você vê, né? Como anda a imprensa, a relação imprensa e governo. Só que aí, é ainda melhor. É ainda melhor. Esse rapaz aqui de Toquinha é o Conde. Cara grande aí, que roda... Ele tem um canal próprio dele. Tá sempre no Brasil 247, IGN, Fórum. É figurinha carimbada da esquerda. É um influencer de esquerda. E aí um cara chamado Rafael Gustavo postou esse recorte. O amor está se acabando. Parece que estão sem ar. O questionário do RT falou o seguinte, ó. O mais engraçado nesse vídeo é ele dizer que comprar o silêncio da mídia independente com dinheiro de pinga é humilhante. Insinuando que com bom pagamento não seria. A segunda é se chamar de mídia independente. PS. Esse é o cara do Lula é maior que Marx. Uma das falas aí clássicas do Conde. Vamos ouvir. Ele vai falar da Globo. Primeiro, dinheiro. Dinheiro, Globo. Deu pra falar dinheiro, secom, mídia independente. Nós somos os blogs petistas. Escuta só. Você não dá entrevista pra mim aqui. Eu chamo, o pessoal não responde. Eles não querem. Só dou entrevista pra Globo News. Quer dizer, se continuar assim, outra coisa que eu vou dizer pra vocês. O governo Lula, os ministérios estão lá. Caiu a aprovação. Pega mal pra esse governo. O fato deles deixarem as mídias independentes amíngua, não darem atenção, não darem entrevista. Enquanto a Globo censurava o PT e o Lula, a mídia independente deu voz ao PT e o Lula e foi determinante. A opinião pública colaborasse pra que o Lula saísse da situação de preso político. Pega mal. As pessoas são sensíveis também. Quem tá aqui junto com a gente, tá junto desde lá atrás até agora. Nós estamos juntos aqui. Nossa comunidade não é pequena. Como é que o governo quer ter aprovação se ele esnoba a mídia independente? Esnoba. Esnoba completamente. Trata mal. Isso é indecente. Se continuar assim, vai quebrar a cara, não por praga minha. Então outra coisa também, eu medo não ter o rabo preso. A senhora Secom despeja milhões de reais pra Globo, pra Folha, pras revistas semanais, pro SBT, né, pra Record, túnel de dinheiro pra esses veículos, né, o governo. Agora, vocês sabem o que acontece na mídia independente? A Secom solta aí uns trocados, dinheiro de pinga, e compra o silêncio da mídia independente. Sabiam disso? Isso é humilhante pra mim. Isso é humilhante. Comprar o silêncio assim, gente, sem condições. Quando o Lula tava totalmente atacado por todos os lados, a gente tava lá defendendo. A gente tava lá. Que coisa, hein? Secom comprando o silêncio da mídia independente. Por que a mídia independente não pode falar sobre o Lula, hein, que a Secom proibiu? Quer mostrar que o Lula traiu o trabalhador? Traiu a esquerda? Que o Lula é woke? Que o Lula é um vassalo do Biden? Tá seguindo toda uma agenda que veio pro Partido Democrata? Traiu um projeto desenvolvimentista? Sabota a Petrobras? Que colocou um gueiros que a esquerda fingia combater impostos-chave do seu governo? E de a própria Marina Silva? O cara com a cabeludo lá do Ibama? Que trouxe o Pedro Abramovay? Já pra equipe de transição? Que atualmente é vice-presidente da Open Science do Soros? É? O que mais? O que a mídia independente não pode comentar? O que é que não pode, né? Que engraçado, né? Pra gente é dinheiro de pinga. Rapaz. Governo Bolsonaro. O que é que é mais barato que pinga, né? O que é mais barato que pinga? Eu acho que pinga é barato, né? Sei lá. Tubaína. O Bolsonaro gostava de Tubaína, né? Eu até vejo que esquerda e direita, né? Esquerda e direita. Pinga e Tubaína. Se tivesse pingado no governo Bolsonaro um dinheiro de Tubaína na mídia independente. Minha nossa senhora! Gente, eu registrei isso em dezembro do ano passado. Tá no Atlas. Se não tiver em dezembro, tá... Com certeza eu registrei isso sabe quando? Na treta da... Você lembrou da treta da dama do mal? Aquela mulher casada com cara de uma facção. Que teve umas reuniões lá, né? Lembra dessa treta que o Estadão revelou? Naquele mês, aconteceu muita coisa. E aí, a revista Cruzoé e o Estadão... E a Folha de São Paulo foi o Estadão. Mas a Cruzoé, com certeza, e mais alguém voltaram com a história que... As mesmas práticas que o bolsonarismo fazia, né? Não sei o quê. E aí os blogs financiados pelo governo faziam isso, faz aquilo outro. E aí eu relembrei uma história que ocorreu em 2020. Mostrando que não foi nem dinheiro pra tubaína. Porque eu acho que... Eu não sei se dava pra comprar tubaína. Porque foi meio de 5 reais. Foi 4,26, 4,28. Eu relembrei a história. Inclusive mostrei o documento oficial do Fábio Coelho. Presidente da Google. Estou atestando o valor, os 4,28 reais. Que a imprensa, basicamente, pediu a prisão e o fechamento do terça livre. Porque teria recebido do governo 1.447 anúncios. 4 reais. E não é que recebeu do governo, né? O governo, fazendo o campeão da reforma da pré-evidência. Contratou aí, né? Google Ads, etc. Rodou a propaganda. E aí, vários sites. O antagonista foi um dos sites que, basicamente, pediu, né? Acusou de lavagem de... Filipe Moreira Brasil acusou de lavagem de dinheiro. Dias depois, se descobriu que o antagonista recebeu quase 50 reais. Ou seja, 10 vezes mais. Aí, o Maynard escreveu uma nota falando que ia proibir, que ia entrar lá e ia proibir que qualquer propaganda do governo, etc. Ia devolver o dinheiro. Tá entendendo a coisa? Então, assim, por 4 reais, acusaram pessoas de direita de lavagem de dinheiro. O cara que tá reclamando que tá pouco é dia de pinga. E ninguém fala nada. Por quê? Porque é de esquerda. Porque pode tudo. E a Globo? A Globo tá recebendo a parte dela. A turma da esquerda tal, Bocapil, não pode criticar a Globo. Não pode criticar, porque a esquerda chamava a Globo de golpista. Todas essas mídias, ó. Ó, Bocapil. Toma dia de pinga. A Globo toma os milhões. E o Brasil segue. Firme e forte. Esse vídeo aqui, eu acho que ele é tão épico, tão histórico, que eu até salvei lá no perfil do Atlas. Tem vídeo que, às vezes, eu salvo lá. Porque eu fico pensando, cara, se por alguma razão, né, a conta desse Rafael Gustavo for deletada, pra falar alguma besteira. E eu tô mandando a internet, nunca fui penalizado por nada. Eu acho que eu conheço os limites. Eu falei, cara, eu só tô postando ali um vídeo, né. É registro histórico. Registro histórico. Pra lá na frente, quando a Kunzara é direita de qualquer coisa, a gente puxar esse tipo de vídeo. Aí, pegando até um gancho, né, nessas questões. Lewandowski, dia de pinga, silêncio, silêncio dos inocentes. A Elisa colocou aqui duas notícias, uma de 22 e uma de 24, né, dois anos atrás e agora. Que envolve a questão das eleições, do combate às mentiras, fake news. Em 2022, Sayels, em Antioquia, novo presidente, disse que a Anatel não tem competência legal para bloquear sites e aplicativos. o Carlos Baigorre. E agora, o mesmo Baigorre diz que a Anatel usará poder de polícia contra fake news na eleição. E a Elisa pergunta, o que será que mudou? Eu não sei. Não sei o que mudou. Não sei o que mudou. Talvez, né, nesses dois anos, a agência se aprimorou. Porque ele falou assim, ó, segundo ele, a agência dispõe de mecanismos de atuação elaborados no século passado. Então, nesses dois anos aí, pode ter resolvido, né, a Anatel agora tem novos equipamentos, é no mínimo curioso. E aí eu queria trazer essa notícia aqui, e até o tweet que originou essa notícia, porque a mesma imprensa que faria um escândalo, um escândalo, se a direita estivesse recebendo dinheiro, a imprensa que faria um escândalo, se um influenciador bolsonarista, porque não tem jornalista, no máximo o blogueiro, agora não é o influenciador, o comunicador. O influenciador bolsonarista reclamasse, Bolsonaro, é dia de tubaína, é dia de tubaína, rapaz. Pra comprar o meu silêncio, a sua secômbia, é dia de tubaína. Se tivesse isso ia ser um caos no país, prisões, etc. É a mesma imprensa que se isso daqui estivesse acontecendo contra qualquer político de esquerda, o Brasil tinha parado. Pa-ra-do. Carlos Bolsonaro registra boletim de ocorrência por ameaça, né, de um cara falando que não vou tirar sua vida, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Saiu uma nota, só isso, nenhuma repercussão a mais. Se a pessoa fosse qualquer outra pessoa de esquerda. Então, assim, é triste. Eu entendo a imprensa querer perseguir. É importante, eles querem o monopólio da informação. Agora, cara, o que custa, pelo menos nesse aspecto aqui? Pelo menos aqui, vamos, pelo menos, assim, compactuar que, na defesa da vida, a gente pode estar do mesmo lado? Sabe? Só dar uma repercussão, tratar como se fosse algo importante. Meses atrás, teve o cara que foi a aquela pedra, na frente do gabinete. Foi outro cara, agora esse. Todo ano, o novo. Bolsonaro tá lá no Rio Grande do Sul, prenderam o cara, tá com a faca. Teve o próprio episódio do Adélio. Então, assim, é dureza, né? É dureza. Quando Bolsonaro voltou aos Estados Unidos, tiraram os carros blindados. É o tempo todo isso, né? Tá de boa. Mas, voltando ali, puxando, né? Fake news, eleições, Anatel, Mônica Bergamo, né? Quem que é ela? Nos informa que uma ONG da diversidade, ONGs, na verdade, mais de uma, pediram que o ministro proíba discursos contra crianças T nas eleições. Aí eu fico perguntando, o que que seria esse discurso contra? Aí a matéria da Mônica Bergamo deixa claro. Aí eu fico pensando, rapaz, será que isso aqui vai ser fake news? Será que o que tá ali de azul é fake news? E é por isso que eles estão falando, porque também não é só fake news, né? Fake news, discurso de ódio, discursos antidemocráticos. Ele tá falando, ó, o ofício reúne uma série de manifestações de políticos com discurso contra a população, né? Especialmente vindo de parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a publicações dos deputados Eduardo Bolsonaro, Mário Frias, Messias Donato, que afirmam que crianças não existem. Isso é fake news, discurso de ódio, não sei, né? Mas já estão pedindo. Por isso que a Camiana passa os largos pra uma região bem complicada, bem complicada, proibição atrás de proibição. Ontem foi essa notícia que, assim, quem tá olhando pro lado meio vazio, que bom, que bom que refletiu sobre o tema, pediu aí mais informações pra ter certeza, né? Fazer a prova dos nove. Ele disse que o ministro agora, ele exige imagens do aeroporto pra saber se Filipe Martins saiu do país no voo de Bolsonaro. Falou, cara, não, eu quero aqui a informação. Tirar realmente a prova, ver se a defesa tá falando a verdade, daí as imagens de segurança, só pra confirmar se ele saiu ou não, se ele realmente foi pra Curitiba, pra poder decidir pela revogação da prisão do Filipe Martins. Espero que Deus abençoe o coração dessas pessoas. Que Deus abençoe, Deus ilumine. Vou tentar olhar o lado pelo copo meio vazio. Meio cheio, meio cheio. Meio vazio é ruim. E aí ontem o Poder 360 reforçou que a Latam confirmou que Filipe Martins embarcou para Curitiba no final de 2022. Espero que Deus toque o coração do ministro do que tá acontecendo. Na mesma operação que prendeu o Filipe Martins, também prenderam o Valdemar, lembra, né? Ficada a pepita. A pepita. Garimpeiro. Aí foi toda aquela gritaria. Tá vendo? Ó lá, ó. Ouro da Amazônia. É por isso que é. Eles gostam dos garimpeiros. É toda aquela gritaria. Beleza. Aí soltaram o Valdemar com os três dias. Aí agora, a própria Globo nos conta que a perícia da própria Polícia Federal não foi a perícia de um terceiro, não foi a perícia de um bolsonarista a contratar, não. A própria Polícia Federal aponta que pepita encontrada com o Valdemar é peça rara e veio de garimpos fora do Brasil. Nossa. Então o Valdemar não tá, né, com um pedaço de ouro ilegal da Amazônia, né, dos indiozinhos. Sacanagem, né? Passou três dias preso. As análises técnicas indicam que a morfologia da peça não é compatível com o solo e as formações rochosas da Amazônia. Por meio do programa Ouro Alvo, a PEF possui um banco de amostras de perfis auríferos que permitem identificar a origem do ouro confiscado em operações. As análises técnicas indicam que a morfologia da peça não é compatível com o solo e as formações rochosas da Amazônia. Estou repetindo, né? Os peritos concluíram que a pepita é rara em razão dos indícios de que ela foi retirada com aquele tamanho da chamada rocha-mãe, geralmente o ouro é encontrado em fragmentos bem menores. Isso também reforçou a suspeita de que a peça venha de algum garimpo artesanal, pois na mineração industrial as rochas são detonadas com explosivos, o que impede que objetos desse tamanho sejam encontrados. Os técnicos também apontam que a rocha de origem da pepita seja de formação recente, ou seja, pode ter vindo de algum lugar próximo a uma cadeia montanhosa como os Andes, na América do Sul, ou da costa do Pacífico, nos Estados Unidos e Canadá. As rochas encontradas na região amazônica são de formação mais antiga. Três dias presos, hein, Valdemar? E a rocha nem no Brasil era, para desespero da esquerda. Quantos de vocês foram informados que o Valdemar foi preso? Acho que o Brasil todo. Quantos de vocês será que vão ver essa nota mostrando que... Que a pepita, né? O ouro não era nem do Brasil. Então não tinha como ser ouro do garimpe legal da Amazônia. Quantos pessoas será que vão ver essa nota? Será que o Valdemar vai ficar com a fama para o fim dos dias? Será que sua reputação será arruinada sem volta? Seria bom, né? Se a imprensa brasileira tivesse o mesmo compromisso e o empenho de divulgar isso daqui. Só na Globo, só. Não vi isso aí em outros jornais. Mas todos os jornais eram questionados de fazer a festa quando o Valdemar foi preso. Eu não gosto do Valdemar, mas eu não gosto de injustiça. Quando eu vejo injustiça eu fico muito chateado. E falando de injustiça, vejam só. Vejam só. Estava passando também no Twitter e eu vi o Marfinha compartilhando essa postagem. Ele ganhou o RT Datsuki na madrugada de hoje. Absolutamente tudo o que Rui Gosta Pimenta falou aqui é verdade. E a esquerda tivesse nas mãos delas as injustiças, prisões ilegais de trabalhadores, moradores de rua, idosos, ela estaria moendo o dia inteiro com a campanha de anistia. É, Tsu que compartilhou falando o seguinte, ó. O Vui já falou sobre isso e volta a falar, resumindo o que ele disse. Fazer barulho, mas com um propósito. Um propósito de atingir mentes e corações. Não é só gritar. É pensar como você grita. É pensar... Não basta só estar certo. Você tem que estar certo e vencer. Você só quer estar certo ou você quer estar certo e também vencer? É um ponto que insiste há muito tempo. Mas a direita, na maioria das vezes, só sabe ser reativa e muitas vezes julgadora. Como resultado, consegue apenas passar a visão de ser raivosa. Não à toa, nesse sentido, ele chama a direita de burra. Vamos ouvir aqui o que ele disse. Essa fala é interessante. Porque a esquerda vendo que a direita também está desperdiçando uma chance. Um nome sendo bastante comentado, que é a da Carolina Detoni, que é uma deputada bolsonarista, extrema-direita também, que vai ser a presidente da CCJ. Ela está dizendo o seguinte, quer dizer que um dos projetos que ela vai avaliar vai ser, e ela vai dar total prioridade, é o tema da anistia. Seja a anistia 8 de janeiro ou a anistia ao próprio Bolsonaro. caso ele seja condenado. Você acha que a homens da ciência extrema-direita está preparando o terreno para descondenar o Bolsonaro, para que ele seja um descondenado, para usar uma expressão que eles gostam? Com toda certeza. E eles têm a faca e o queijo na mão, sabe por quê? Por causa da condenação daqueles pobres coitados do dia 8 de janeiro. Isso daí você não convence ninguém que é uma coisa justa de se fazer. Agora, a direita tem mais miolo do que a esquerda, porque se eu fosse de direita, eu pegaria esse tema aí. Anistia para os pobres coitados. Mostraria o cara que foi vendedor ambulante, que estava lá, que não quebrou nada a ele mesmo. Foi condenado por conspiração armada, golpe de Estado e tal. A nossa sorte até aqui é que a direita é ruim de jogo também. Eles fazem algumas coisas bem feitas, mas eles ainda não aprenderam a fazer política de uma maneira mais evoluída. Vamos ver o que eles fazem com essa campanha. Mas eu vou te falar, na minha mão essa campanha, se eu tivesse os recursos da direita, fazia barba e cabelo. E aí, com essa campanha da Anistia, mostrando a injustiça, a condenação de pessoas pobres, etc e tal, condenações injustas, porque foram condenados coletivamente, tem toda uma lambança jurídica aí que é típica do Xandão. Então, eu pegaria isso daí e falaria, o Bolsonaro também tem que ser aliciado. Olha que coisa linda para a direita. Você acha que mesmo que ele seja condenado, preso, quer dizer, ele não deve ser considerado carta fora do baralho das eleições de 2026? Opa, desculpa, fechei. Agora sim, pode falar. Eu acho que ainda não dá para falar isso daí. A luta política está em curso. Vamos ver o que a direita vai conseguir fazer. O que eu acho triste é que a direita está jogando sozinha. Ela só não vai ganhar de 40 a 0 porque ela é incompetente, joga mal. Porque ela está jogando sozinha. E quem está defendendo a condenação do funcionário da Sabesp por conspiração armada, não vai ganhar nada. Vai convencer os três amigos dele que pensam como ele. E que pensam como ele, por favor deles. Isso vai até em direção do que eu comentei com vocês, que a esquerda está totalmente perdida. É um apagão. Não tem ideias. Não tem plano. Não tem discurso teológico. E o que é organizar o meio de campo? Sabe? Organizar aqui e falar aqui, ó. Está organizado. Esse é o plano. Vamos por aqui. Vamos aqui, ó. Vai sair na frente, mas com uma vantagem gigantesca. Principalmente com o início final. Cara, ele está jogando sozinha. Só não vai fazer 40 a 0. Porque não sabe jogar. Ele não vai se organizar. Nossa! Se é direito organizar um tiquinho. Na eleição municipal, eu acho que já ia ter uma vitória muito importante. Não vai ter todos os prefeitos do país de direito, 80%, etc. Mas eu acho que ia ter, como o Valdemar até disse, né? Ou queremos fazer 1.300 prefeitos ao redor do Brasil. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito importante. É o seguinte. É o seguinte. Eu tenho um diretório estadual. Tem muita gente boa no diretório estadual. E tem os diretórios municipais, né? Que aí, às vezes, é mais complicado. Mas, olhando para o diretório estadual, que você vê que tem pessoas que a gente fala, poxa, cara, esse cara aí, claramente, está fechado com o Bolsonaro. Está do lado de Bolsonaro. Está preocupado com a política. Está ganhando aí prefeitos ao redor. Gente, com certeza tem pessoas que não são políticas, não são políticos, não estão na máquina, mas que você vê claramente que aquela pessoa gosta daquilo ali. Às vezes até que é uma oportunidade. Não é uma oportunidade para, sabe, ganhar um cargo por nada. Não, para realmente ajudar para trabalhar. Você tem no prefeitura, você tem no tudo, você tem banco de reserva. E você, além do teu banco de reserva, que tem os filiados do partido, além do banco de reserva, agora você tem times para você colocar essas pessoas em campo. Então, é importante, sabe, trabalhar realmente para criar essas bases, falar tanto de base, ocupar espaço na máquina. Se a coisa organizar, sabe, cada um pegar um pedacinho. Se cada um pegar um pedacinho, um tema, os nossos políticos. Esse tema aqui é o meu, meu grupo aqui de cinco. Esse outro tema é vocês. E, além disso, eles se dedicarem um tempo na semana, formar base em algumas cidades, dos estados, etc. Aquelas cidades onde eles pontuaram bem, tiveram uma quantidade expressiva de votos para ir lá. Cara, naquela cidade, eu tenho 10% dos votos, eu vou procurar como são... E olha só, diferente da esquerda, eu estou falando diferente porque eu acho que é diferente. Eu vejo que muito do voto da direita, principalmente para deputado, porque se você olha com a ideia de voto que Bolsonaro teve, com a ideia de voto que os deputados teve, a diferença é muito grande. Se Bolsonaro, se os deputados de direita, se o PL tivesse tido a mesma quantidade de votos que Bolsonaro teve, meu amigo, o PL tinha 200 deputados. Tinha mais de 200, uns 300, mas não teve. E o que eu quero falar com isso? O cara que votou na direita, principalmente ele votou sabendo. O voto deputado é um voto que o cara realmente está sabendo o que está fazendo, muito mais que o presidente. Mas não tem que liga o Bolsonaro, é o assunto todo dia que está aí. Mas o deputado não. Tem vários. Ele vai lá no teu voto. Então o cara que votou no deputado da direita, ele está muito convicto de quem está votando. Então a probabilidade dele acompanhar o deputado que ele votou e ver os direcionamentos que o deputado dele está indo, eu acho que são muito grandes as chances da transferência de votos. Você pega... Gente, eu mostrei para vocês, não sei se foi em dezembro ou coisa, fazendo lá um estudo, mostrando para o pessoal, olha só, eu peguei aquele caso da invasão da Lespe da UP e falava do limão, vamos fazer uma limonada, mostrar o que a turma da UP estava querendo com aquela confusão. E eu mostrando, olha, a quantidade de votos que essa mulher teve, o que estão fazendo, estão mirando agora a prefeitura. E eu puxei o mapa de votos dos nossos deputados, eu mostrei a gente que tem cidade com 3% dos votos, você está eleito, prefeito. Eu mostrei, tem um deputado nosso que em mais de 250 cidades tem 10%, em mais de 50% das cidades. É muito expressivo, é muito expressivo, é muito expressivo. E o deputado foi vereador, você escolheu entre vários. Então assim, tem a faca e o queijo na mão. Fora o discurso, o discurso podia ser muito melhor se também tivesse um direcionamento e se é direito também achasse que parasse para tentar entender, não ficasse presa no tempo. Se fala tanto de globalismo, 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 além do comunismo e agenda globalista também passando, sem nenhum tipo de resistência, isso me deixa bem chateado. Mas enfim, é a própria esquerda falando, vamos tentar chegar no coração das pessoas, vamos tentar chegar, romper barreiras, precisamos de mais votos. Eu acho que a gente precisa de mais e eu quero trazer novas pessoas para a direita. na esteira dessa discussão aí, dá essa nota aqui no Estadão. Rui Falcão disse que PT se distanciou do cotidiano do país e passou a fazer política a cada dois anos. Você vai falar que é mentira? PT não quer saber do povo mais, está bem claro. Para ali o partido passou a fazer política a cada dois anos, disputa eleição e depois reflui. A pressão do bairro, na comunidade, na igreja, no sindicato, discussão política permanente, formação dos jovens, tudo isso a gente foi deixando de lado. Em detrimento disso, cada vez mais a participação exclusivamente institucional é uma oportunidade que a direita tem. Aí, ainda, nessa entrevista que o Rui Falcão deu ao oposto em 360, ao ser questionado sobre a presença da esquerda nas ruas, o deputado afirmou que é preciso fazer uma disputa também dos nossos valores, das nossas ideias, ao comparar com o movimento da oposição. A direita está pondo o debate da anistia, exatamente o que o Rui Costa Pimenta falou, mas tendo avaliado de que isso não vai ser obtido nesse momento, mas está fazendo disputa. Nas eleições de 24, Falcão disse que um grupo de trabalho eleitoral do PT ainda está em fase de levantamento, já que não se tem ainda definição em vários estados e de candidaturas. Em São Paulo, a candidatura do Boulos é como se fosse nossa. Uma vitória em São Paulo meio que aparece com uma vitória quase nacional. E é por isso que independente do outro lado, a não ser que seja Tabata, o que eu acho muito improvável, eu estou do outro lado. 100% anti-Boulos. Estar contra o Boulos é estar contra o Lula. E esse discurso de voto nulo, amigo, é do MBL. Eu não sou hipócrita. Se eu critiquei o MBL, eu também critico esse papo maluco de voto nulo, que não tem como ser pior. E ainda sobre a questão do discurso de anistia, trouxe para vocês um tweet que estava lá uma página grande do Twitter comentando e o Elon Musk, que eu acho que é o maior perfil do Twitter, realmente eu acho que é o maior, 127 milhões, segue dois, 130 milhões, é muita gente. O Elon Musk comentando, falando, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo no Brasil? Agora o jornalista Yamile Chong, também é um cara bem grande, comentando sobre o tema e ele ganhou um RT do Matt Schaup, que é o CEO do CPEC. O CPEC lá, sabe, aquele evento conservador, o maior evento conservador do mundo, o organizador é o Matt Schaup. Então assim, está crescendo e o pessoal comentando o que está acontecendo. Gente, meu Deus do céu, bota a mão na consciência. Nos aproximando agora da parte mais interessante, ontem, Jair Messias Bolsonaro fez uma videocall com Donald Trump. Bolsonaro e Trump conversam por vídeo. Saiba o que falaram. A coluna, Bolsonaro falou com Paulo Capelli, Bolsonaro detalhou a videocall. Foi uma conversa rápida e boa. Boa parte do mundo, assim como eu, torce pela volta dele à Casa Branca. Nos quatro anos dele, o mundo caminhou bem, sem problemas, disse referentes à escrava de conflitos internacionais. Falamos sobre a expectativa de que as coisas melhorem, sobre o Estado Democrático Direito. E aqui é um ponto que eu fico me questionando, rapaz, do que será? Do que será que está fundo Estado Democrático Direito? Acho que é voltar à ordem. Enfim, senti nos olhos do Trump que ele gosta de mim e que eu gosto dele. Concluiu Bolsonaro sobre o seu aliado. E aí, quem fez a videocall foi o Eduardo, que ele postou uma foto. Ela fez um tweet que tem um texto relativamente longo, mas aquelas primeiras palavras do segundo parágrafo antes do Mostrar Mais. Já dá para entender os pormenores. O Eduardo fala assim, Deus nos abençoa que o jantar privado e boas horas de conversa. Boas horas de conversa. Ele conversou muita coisa e esses deputados estão com a agenda debaixo do braço. Pelo menos isso, graças a Deus. Certamente, Trump está ciente do que se passa no Brasil. Isso é uma característica forte nele e a sua coragem. Ele está falando do que está acontecendo. Eu não defendo nenhum tipo de interferência internacional, nem nada. Agora sim, se o Trump quiser dar uma ajudinha não é interferir no Brasil. E uma coisa que eu já disse para vocês mil uma vez, eu até deixei ali um comentário com o Eduardo, eu falei, peça para ele retirar a USAID do Brasil. É o mínimo que ele poderia fazer pelo bem de todos. A agência do governo norte-americano só faz financiar angueiros e pautas antinacionais. Ele faria um gol de palaca contra. E é aqui que a gente começa inclusive a nos aprofundar em nosso dossiê. Gente, juro para vocês de coração. Quando eu fiz esse tweet, eu não tinha visto ainda o tweet que eu vou mostrar para vocês. Essa questão inclusive da USAID, retirar ela do Brasil, zerar o dinheiro dela, é uma coisa que eu venho falando já tem uns bons meses. Uns bons meses. E aí, quando ela estava montando o vídeo, etc., eu me deparei com esse tweet aqui. Eu falei, não é possível. É sério. A Erika Veiga fez outra post uma coisa bem interessante. Ela deu RT num cara internacional, Mike Bens. Internacional, que eu digo, não é um brasileiro, está escrito ali um tweet em inglês. E ela falando, estratégia da USAID, entre parênteses, para o estabelecimento de mecanismos de censura da internet mundo afora. Isso, em parceria com governos, ONGs, redes sociais, outras empresas privadas, etc., etc. Haja vista a quebra do monopólio da notícia e da informação prejudicar sua atuação. Esse final, não sei se ficou claro, a USAID, ela quer censurar porque ela está percebendo que, porque as pessoas comuns agora têm voz, a coisa está mais difícil para os planos da USAID serem colocadas em prática. Agência Internacional de Desenvolvimento, né, dos Estados Unidos. É uma agência que interfere em outros países. Ela está reclamando que nossos planos têm gente atrapalhando. vamos nos aprofundar. Inclusive, no tweet do Mike. O Mike, o Mike compartilha uma página, selo dourado, ou seja, uma instituição, tem que ter algum dinheiro, são algumas milhares de dólares por ano no seu selo dourado. E aí, ele fala assim, aqui está a USAID, uma agência governamental dos Estados Unidos e um importante canal de financiamento para os ativos de mídia da CIA, dizendo abertamente em seu plano de censura global de 97 páginas que suas propostas de censura são necessárias porque alguns líderes de opinião estão lançando dúvidas sobre a mídia que, por sua vez, impacta a programação da USAID. Ou seja, a mídia, como um todo, a mídia, a mídia, o consórcio, é um braço importante dos interesses dessa agência que é amplamente controlada pela turma da esquerda. Aí, está aqui o tweet. Olha como a coisa vai começar a escalar agora. O nosso processo contra o departamento de estado de Biden acaba de desenterrar o Desinformation Primer da USAID revelando provas da conspiração do governo para promover iniciativas de censura. O que aconteceu? American First Legal América Primeiro, né? Acho que deu até para entender que a galera é mais à direita, né? American First é exatamente o que o Trump fala. América em primeiro lugar, a galera de direita processou o governo. Nesse processo, eles tiveram acesso a um documento que era secreto. Um documento que era secreto de uma agência que interfere em outros países, censura a nível internacional e que quer promover planos. Você vê que tem alguns planos que o Partido Democrata, toda a agenda identitária, agenda verde, que ela está avançando em vários países, né? Que a esquerda voltou. E aí você vê, inclusive, né? Como a USAID teve um papel importante em defender a democracia no Brasil, fazer o contato entre as ONGs, os políticos, né? Está lá na Amazônia, sempre financiando coisa errada. Eles operam muito no Brasil. Muito no Brasil. Esse tweet ganhou, inclusive, a atenção do Elon Musk. Lá vai ele, Uou! Uou! Pois é, né, Musk? Musk está ligado no que está acontecendo. Musk está ligado no que está acontecendo. E aí, gente, atualmente a USAID está sendo, inclusive, chefeada por uma mulher chamada Samanta, que ela é opositora ferrenha do Trump. Tem comentários, a galera meio que já deu uma expose nela no passado. A gente está diante de um grupo que faz campanha ativa contra o Trump e tenta censurar pessoas de direita, não só nos Estados Unidos como no mundo. E você tem, talvez, um momento de você, se os nossos deputados quiserem, né? Eu acho que seria uma baita iniciativa. Eu acho que viria a somar. Eu acho que se eu fosse o Trump, eu gosto de trazer esse tipo de ajuda. É você pegar, você monta um relatório das confusões que a USAID, né? Já meteu o B dele no Brasil. E aí você leva para lá. Você pode levar lá, você pode levar para outros países, na América Latina, conhece, países na Europa, que tem a galera de direita lá. E aí, o que a USAID está fazendo contra vocês? Como é que ele está censurando vocês? Você ajuda a fortalecer esses vínculos, esses laços? Até fortalecer o discurso do lado e do lado, né? E quem sabe eles realmente entendam que, pô, não, realmente o Brasil, vou assumir o governo. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas de lá. Já vou começar cortando o dinheirinho das ONGs e das mídias no Brasil. Veja como são as coisas. E vamos ver se isso é semelhante a algumas coisas que aconteceram no Brasil, que estão acontecendo neste exato momento, inclusive, se algumas ideias e falas. Tem algumas falas que eu falo, rapaz, eu já ouvi essa fala nos últimos dias no Brasil. Fundação pela Liberdade Online. Documentos internos da USAID revelam conspiração do governo para promover iniciativas de censura. E você não vê a prioridade que o Biden deu. Lembra a prioridade do governo Lula. Isso aqui saiu ontem. Ontem. Fresquinho. A USAID, braço do governo federal, voltado para o exterior, que pretende usar o dinheiro dos contribuintes para fortalecer sociedades democráticas, resilientes, fortalecer a democracia, e exportar os ideais democráticos americanos para o exterior, tem pressionado silenciosamente empresas de tecnologia do setor privado, organizações de mídia, ministérios da educação, governos nacionais e financiadores órgãos a adotarem práticas de censura nas redes sociais, de acordo com documentos internos recentemente revelados. O Desinformation Primer, de propriedade da USAID, de 97 páginas, rotulado como somente para uso interno, era um documento classificado, confidencial, foi obtido pela American First Legal, um escritório de advocacia de interesse público que conduz uma série de investigações e ações judiciais importantes sobre a indústria da censura e suas agências parceiras governamentais. Isso foi após um longo processo que o Departamento de Estados Unidos não respondeu a um pedido da Lei de Liberdade de Informação e foi obrigado a entregar o documento depois que a FL obteve sucesso em uma ação judicial formal. Após vencer na justiça, tiveram acesso a esse documento sigiloso. A carteira sobre a desinformação revela uma compilação detalhada da defesa da agência de alguma das estratégias de censura mais prejudiciais economicamente, muitas das quais foram implementadas na América para estrangular os populistas nas eleições de 2020 depois. Quando está falando de populista, está falando de que recebe apoio do povo, né? Eles não... Eu acho que eles não estão tentando se... Estão falando de falar que são independentes. Não é como esse grupo de direita. Eles estão falando as estratégias que foram utilizadas contra o Trump e seus aliados. E esse relatório endossa recomendações de algumas das mais controversas indústrias de censura em instituições sob o escrutínio do Congresso dos Estados Unidos. Aqui está o documento, um exemplo. Apenas para uso interno. Está aqui em cima, né? E agora que foi tornado público, está aqui, unclassified. Foi desclassificado. Não é mais confidencial. Está aí, OSID, Desinformation Prime, página 44. O que as companhias tecnológicas podem fazer, o que os governos podem fazer, o que a mídia pode fazer, o que a sociedade civil pode fazer, as ONGs, o que os ministros da educação podem fazer, o que os organizadores, os financiadores, os fundos, o que os fundos podem fazer. Aqui é um diagramazinho, bonitinho. A cartilha sobre desinformação que descreve suas estratégias de promoção da censura é datada de fevereiro de 2021. o primeiro mês após a aposta do Biden, após as eleições. O cara tomou posse, um mês depois, ele começou a mudar, a fazer a limpa nas instituições, tipo que a esquerda fez no Brasil e já produziu isso. Quando o governo Dilma começou, não teve também, né, a procuradoria, uma PGR da democracia? Não teve isso? Ficou na AGU, né? Uma procuradoria de defesa da democracia? Se eu não me engano, não teve aquele caso da barragem? Você lembra do caso das barragens? Alexandre Garcia, né? Lembra desse caso? Como é que anda a memória de vocês? Bem similar, né? Bem similar, né? Governo começou, vamos censurar o inimigo. Porque aí, como a esquerda, deve haver oposição, inimigo. Propõe itens de ação de censura para que praticamente todos os atores comerciais, governamentais, não governamentais e do setor privado em toda a sociedade tomem medidas individuais e coletivas contra o discurso desfavorecido online. A cartil da OSID inclui uma lista de abordagens recomendadas para ONGs e grande mídia para tomarem medidas contra o discurso online desfavorecido. O discurso de direita. Uma das recomendações da OSID promove abertamente uma tática bem estabelecida da indústria da censura que é a inclusão de uma lista negra. A cartil sobre desinformação faz referência a anunciantes 31 vezes em apenas 97 páginas. Desde 2020, surgiu no Brasil um grupo, né? Que é um braço de um grupo que surgiu originalmente nos Estados Unidos que cobra os anunciantes, os anunciantes, que fazem propaganda em grupos ligados a mentiras, fake news. Tem isso, né, gente? Abaixo, por exemplo, encontra-se a descrição de uma recomendação que apela à divulgação do anunciante do Desinformation Primer na qual a OSID incentiva o estrangulamento financeiro dos meios de comunicação desfavorecidos pelas agências na página 51. Vou até mostrar aqui o print em inglês que eles colocam lá no documento oficial que está ali, item 10, hashtag 10. Vou ler a tradução. Alcance do anunciante. Para interromper o financiamento e o incentivo financeiro da desinformação, a atenção também se voltou para a indústria da publicidade, especialmente com a publicidade online. Estrangule o financiamento da oposição. da direita. Ele dá alguns exemplos. Assim, cortar este apoio financeiro encontrado no espaço da tecnologia publicitária impediria os intervenientes da desinformação de espalharem mensagens online? Têm sido feitos esforços para informar os anunciantes sobre os seus riscos das como ameaça de segurança da marca ao serem colocadas junto a conteúdos censuráveis através da realização de pesquisas e avaliações de conteúdo de e-mails de comunicação online. Vocês já viram esse método no Brasil? Vocês já viram esse método no Brasil? 2021? Além disso, com estes dados, as organizações esperam redirecionar o financiamento para domínios de notícias de maior qualidade. Tire dos portais da direita e bote o dinheiro na esquerda. Bote ali. Melhorar os ambientes regulamentares e de mercado e apoiar modelos inovadores sustentáveis para aumentar receitas e alcance. Bota o dinheiro na esquerda. Tira da direita. Isso aqui está funcionando desde fevereiro. Este lobby está funcionando desde fevereiro de 2021. Olha a capa. Eu vou mostrar mais, mas olha a capa do documento. Um punho cerrado. Tem um grupo que lembra esse punho cerrado no Brasil também, né? Além de ser uma marca da esquerda, o punho. Tem uns... Rapaz, tem um negócio de... Desde fevereiro de 2021 esse documento já está pronto. Rodando, operando. E a USAID não chegou no Brasil no governo Biden. A USAID opera no Brasil há mais de 60 anos. mais de 60 anos. Por isso que eu digo Trump, tira do Brasil, Trump. Só tira o dinheiro. Tira. Não tem mais dinheiro. Acabou. Acabou. Limpa. Faz a limpa. Vai ajudar muito no Brasil. Mas como vai ajudar? A partir do Desinformation Primer, a USAID tem como alvo cidadãos que se envolvem em lançar dúvidas sobre os meios de comunicação social. Nos últimos dias vocês viram alguém reclamando de pessoas que lançam dúvidas sobre... Acho que o próprio Bolsonaro, né? Acho que Bolsonaro aí... Bolsonaro lançou dúvidas, né? Sobre o processo democrático. Ah, Bolsonaro. A USAID pegou, viu? A sociedade democrática depende de jornalistas, meios de comunicação em blogueiros para ajudar a moldar o diálogo local e nacional. Se você tem a narrativa certa, as coisas avançam. Ilumina a corrupção e fornece informações jadeiras e precisas que possam informar as pessoas e ajudá-las a tomar as decisões necessárias para viver e prosperar. Dado que os sistemas de informação tradicionais estão a falhar, alguns líderes de opinião estão a lançar dúvidas sobre os meios de comunicação social, o que, por sua vez, tem impacto na programação da USAID e nas escolhas de financiamento. Você já viu esse discurso no Brasil? Estão lançando dúvidas, olha, teorias malucas. É por isso que a gente tem que regulamentar as redes, hein? A USAID vai mais longe, chamando declínio dos meios de comunicação tradicionais de uma perda de integridade da informação apresentando o conceito de censura de literacia midiática como a solução. Página 15. Isso leva à perda da integridade da informação. As plataformas de notícia online revolucionaram o cenário de mídia tradicional. Os funcionários governamentais e os jornalistas já não são os únicos guardiões da informação. Como tal, os cidadãos necessitam de um novo nível de informação ou literacia midiática para avaliar a veracidade das afirmações feitas na internet. A alfabetização midiática é a ideia de formar psicologicamente cidadãos para não confiarem ou acederem a certos tipos de meios de comunicação social desfavorecidos pelo sistema. A Foundation for Freedom Online, esse grupo, relatou anteriormente sobre os esforços de literacia midiática nos Estados Unidos, particularmente sobre a manifestação do sistema educativo. A impressão minha foram primeiro as ONGs antes mesmo, antes mesmo do PL da Joyce, o 3144, que foi apensado no 2630, porque vendo da Joyce a questão da literacia midiática, alfabetização digital em todos os níveis escolares, também a preocupação da galera lá. como as coisas se encaixam, esquerda 100%, é uma coincidência, eu adoro essas coincidências, eu adoro essas coincidências, por isso que eu falei, por isso que eu digo, rapaz, a gente tem algumas oportunidades de trocar experiências, trocar figurinhas, fazer amizades, não precisa pedir nenhum tipo de interferência no Brasil, você fortalece o cara lá, pô, para quando o Brasil tiver, por exemplo, na discussão na ONU, se o cara tiver que colocar alguma coisa contra o Brasil, vota contra, sabe, você articula no Congresso Nacional medidas a favor do país, também articula internacionalmente, para embarrar iniciativas globais contra o Brasil, e depois você cobra a favor também, falou, irmão, como, reduz aí, essa tarifa contra meu produto, deixa eu vender meu produto aí, vai sacanhar o Brasil depois de toda a ajuda que a gente deu, o que eles estão sofrendo lá, é a mesma coisa que fizeram aqui, os mesmos agentes, mesmos agentes, vocês viram nos últimos mesanos, uma problematização em torno dos memes, como os memes se tornaram um problema na política, foi bem, está ali, sátira ou paródia, é um tipo de desinformação, você acha que isso é coincidência? Você acha que essas coisas são coincidência? Numa sessão reveladora do Desinformation Prime, a agência governamental identifica que a principal ameaça de desinformação não são os atores estatais que conduzem a um problema, mas sim, as informações problemáticas originam-se mais regularmente de redes de sites alternativos e indivíduos anônimos que criaram seus próprios espaços online de mídia alternativa, ou seja, a OSID vem a ameaça principal como indivíduos comuns online formando opiniões diferentes e não como agências de inteligência estrangeiras que realizam operações de influência complexas. Eles estão mais preocupados com Dona Maria e as suas colegas do grupo da igreja do que a KGB operando no Brasil. Eles estão mais preocupados com a Dona Maria. A Dona Maria hoje é um problema maior. A Dona Maria é um problema maior. A tia do Zap é um problema maior. A OSID lamenta que tais sites de jogos e painéis de mensagem permitam aos cidadãos comuns formar interpretação do mundo que diferem das fontes mainstream. Com isto, os indivíduos contribuem com sua própria investigação para discussão mais ampla, revendo-se e validando-se coletivamente uns aos outros para criar uma experiência populista que justifique molde após suas visões alternativas. Esse texto todo é destaque daquele final ali. Estão preocupados que a tia do Zap estão chegando nas suas conclusões sozinhas. Não pode, estão botando para frente. Aí você volta para o Brasil agora. O nosso porta-voz da ONU e da OTAN, Jamil Chad, nos informa que plataformas digitais... Olha que manchete descarada, né? Plataformas digitais são cobradas na ONU a garantir integridade de eleições. Isso ali é a manchete. O que você pensa? Que a ONU está cobrando, né? A ONU tem um respaldo? A ONU está cobrando, né? Tu pensa nisso, né? O que dá a entender com a manchete. Aí tu vai ler o primeiro parágrafo. A Conectas Direitos Humanos alerta para o comportamento diferenciado adotado pelas plataformas digitais em diferentes eleições no mundo, dependendo do grau de desenvolvimento dos países ou da língua usada. Numa intervenção nesta quinta, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, a entidade pedirá que a Relatoria Especial da ONU exorte as empresas a investigarem igualmente na moderação de controle de todos os países em todos os idiomas e regiões e que incentiva os Estados a adotar medidas para combater a desinformação em contextos eleitorais. A entidade também pedirá à Relatoria da ONU que acompanhe a discussão sobre regulamentação da inteligência artificial no Brasil. E eu sei como é engraçado, né? A Conectas avisa para o Jamil Chad o que eles vão fazer na ONU. Nem aconteceu. Ele não está reportando um fato. Ele está apenas divulgando uma ação que as ONGs nem chegaram a fazer. Ou seja, não é que as plataformas foram cobradas pela ONU. Não. É uma ONG que vai na ONU cobrar as plataformas. Trouxe uma nota da Índia para mostrar para vocês na verdade questionar somos piores que a Índia. A Índia consegue o Brasil, não? Essa notícia aqui é de 16 de setembro de 2021. Governo restringe financiamento de 10 agências estrangeiras a ONGs indianas. A Índia eu acho que não está muito diferente do Brasil, não está muito mais avançado. A Índia nos últimos anos o governo tomou medidas contra várias organizações internacionais como Greenpeace, Anistia Internacional, Human Rights Watch, Compassionate International e Open Society Foundations do Soros. O governo da União colocou 10 agências doadoras estrangeiras baseadas nos Estados Unidos, Europa e Austrália na categoria de referência prévia, restringindo qualquer financiamento por parte delas a ONGs indianas ou a indivíduos sem aprovação do Ministério dos Assuntos Internos. antes de vocês botarem dinheiro na Índia não é assim não, rapaz. Tá maluco? Vocês vão enfiar dinheiro aqui pra quê? Vocês vão enfiar dinheiro aqui pra quê? E aí, de acordo com as regras de acordo com as regras alteradas da FR-FCRA que foram reforçadas em setembro de 2020 qualquer associação com atividade religiosa educacional, econômica, cultural e social exige registro da FCRA ou referência prévia do MHA antes de poder receber ou utilizar contribuições estrangeiras. Tipo assim, você, ONG você quer receber dinheiro do Soros e registre aqui no Ministério. Vem aqui, você vai fazer o quê com esse dinheiro? Vai fazer o quê? Aí, se o governo autorizador receber dinheiro internacional todas as contribuições estrangeiras para essas entidades deverão ser acreditadas numa conta designada pela FCRA e nenhuma outra ação deverá ser permitida nessas contas designadas. Você vai receber quanto? Pra fazer o quê? aqui, bando essa conta. Pra eu monitorar. Acabou essa parafernália de ficar usando dinheiro pra promover desavença no país. Pra sabotar a nação. Pra trazer pautas que não são de interesse do povo. Acabou. Soros aqui não. Não faltam exemplos diversos do que essa turma anda fazendo no mundo. eu trouxe um exemplo de algo que foi feito até na Índia pra mostrar não é um país imponente, gigante que peitou o sistema. É a Índia. É a Índia. Não foi os comunistas lá do Pai Vermelho. Oh! Foi a Rússia. É a Índia. Mas Deus, né? Acho que esse exemplo é bem palpável pro Brasil. Mas teve um esforço. Teve um esforço político. Mexer isso no Brasil é um vespeiro gigantesco. Acho que talvez o interesse que eles estão no Brasil é muito maior que na Índia até. Mas percebam como essas organizações vêm sabotando, gente, diversos países. Eu, pra mim, fica cada vez mais claro. a coluna de exploração, a coluna de exploração... Realmente, esse ponto aí não tem como negar muito, não. O grande questionamento que eu fico é até onde a coluna de exploração vai. Porque parece que ela não terminou. A coluna de exploração parece que não terminou em Portugal. Continua explorando o Brasil, continua explorando os países. Pra... Parece assim... É... Não pode. O país não pode crescer. Não pode crescer. Acabou de ter um grupo americano, conservador, foram pra cima, governo Biden. Acharam a coisa em total ligação com o Brasil no momento que o Brasil vem sofrendo exatamente isso. Ou seja, uma escalada, né? Uma escalada da falta de liberdade. Cada vez menos liberdade. Menos liberdade. Menos liberdade. E você vê, né? A USA de coladinha com o governo Lula, promovendo o Cusco, na Amazônia, pra Indita, no Português, bababá, patrocinando ONG. Esses dias, o Observatório do Clima, que foi a ONG, que a junção de ONGs foi criada em 2006, se eu não me engano, após a reunião do USAID no Brasil, eles estavam fazendo campanha contra o Trump no Twitter. Então, se o Trump vir, vai aumentar as emissões de carbono. No Brasil, até campanha contra tu, irmão, estão fazendo. Cara, não precisa se interferir no Brasil, mas pelo menos pare de atrapalhar. Pega esse aparato que está financiando a esquerda no Brasil, corta o financiamento. Corta o financiamento da esquerda no Brasil. Corta. Cortou, acabou. 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 Tinha muito mais coisa para comentar que iria complementar esse assunto, mas a gente comenta amanhã. Falar um pouco mais da esquerda, das fundações. Um vídeo é muito interessante de um cara que era fundador do PT, foi um dos responsáveis, um dos, pela coordenação da campanha do Lula em 89. Saiu do PT por desavença, foi pro pessoal, saiu do pessoal por desavença e fala da esquerda, expõe algumas coisas. A gente comenta amanhã. É uma entrevista interessante, acabei vendo, né? Vocês me forçam a assistir para tentar trazer um conteúdo diferente. A gente comenta aí outras coisas, outras coisas que se passam no Brasil. Mas vejam, um aparato internacional, vejam as ideias, vejam um pacote, vejam como esse pacote, se você pegar e ler o documento, eu fiquei dando uma folhada em alguns pontos do documento, sugestões para o governo, mas eu fui dar uma lida, não me aprofundei aqui, porque eu sabia que não dá tempo. Cara, parece que o Brasil não teve nem uma ideia original, parece que as ideias que estão vindo para o Brasil, rapaz, eu já vi, elas se encaixam assim de uma forma, sem igual, sem igual, sem igual, sem igual, sem igual. Sem igual. Enfim, vou mandar lá no Telegram o vídeo do Rico Aspimenta, o... do Conde, né, falando aí do Lula. São esses dois vídeos que eu acho que eu dei play hoje. Quer ver? São esses dois, né? E é isso. Se igual é todo o meu trabalho, quiser me ajudar um pouquinho mais, passar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem o Atlas Brasileiro, onde registramos tudo isso. Para no futuro, pela mente poder lembrar, né, ou como as coisas deram certo ou como as coisas deram errado. Mas está aí. Já está disponível lá o dia de janeiro. Amanhã... A Mari falou que amanhã ou depois terminando a versão revista, aí vai ficar lá disponível a versão bonitona, mas aquela versão minimalista já está no ar. Compartilhe o vídeo. Volta amanhã. Eu te deixo aquele grande beijo. Abraço. Tamo juntos. Valeu, galera. Fui! eu te deixo. E aí, eu te deixo.